Estamos chegando. Agora. Clube. Clube do Caipirão. Abrindo o baú da música sertaneja. O programa do Madão. Aô, compadre, comadre, estamos chegando aqui no Clube do Caipirão, defendendo as tradições culturais de nossa terra com grandes sucessos do nosso cancioneiro. Muita música, alegria pra você, que é o melhor ouvinte do mundo. Vamos que vamos. Com você, Luiz Henrique Pelícia. O Caipirão. A sonoplastia do meu irmão companheiro Zé Luquinha, assessoria e produção da Dona Juju. Juntos nós vamos reviver um passado tão vivo e presente na história e na memória de cada um de nós amantes da música sertaneja. Com a proteção de Deus estamos chegando. Música Morena, eu nunca me esqueço Do que me fizeste outrora Não quero ver-te a meu lado Pode partir sem demora A tempo me desprezaste Hoje meu perdão implora Chora, morena, chora Eu já tenho quem me adora Razão eu tenho de sobra Creio que não ignora Por isso um favor te peço Vai procurar quem te adora Vai derramando os seus prantos Vai chorando e vai-se embora Chora, morena, chora Chorando pro mundo lá fora Eu não quero mais te amar Choro por nossa senhora Quero ver você implorando Meus carinhos de hora em hora Pra você ficar sabendo A tristeza onde mora Chora, morena, chora Não quero amar-te agora Você vive abandonada No recanto aonde mora Por você ser tão fingida Moço nenhum te namora Se nunca mais eu te ver A minha vida melhora Chora, morena, chora Gostou mas chegou a hora O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Aí ó, pra abrir com chave de ouro Nosso Clube do Caipirão Com Vieira e Vieirinha Chora, morena, chora Clube do Caipirão Despertando você para mais um dia Opa, que maravilha Mais uma vez Seja muito bem-vindo, compadre Bem-vinda, compadre, ao nosso Clube do Caipirão Edição especial Sempre Junto com Você A Juju já foi ajeitar um cafezinho pra nós O Luquinha tá ali separando mais umas modas E nós vamos juntos Recordando os grandes momentos Da nossa música sertaneja E a moda por aqui não para Clube do Caipirão O programa do modão Aqui a moda não para É uma na sequência da outra Toca mais uma, companheiro A mineira me pediu Um vestido delicado Eu mandei dizer pra ela Espera eu vender meu gado Mineira mandou dizer Boiadeiro tá quebrado Mineira mandou dizer Boiadeiro tá quebrado Se quiser que eu vá e volte Mande barrer a estrada Tire a pedra do caminho Sereno da madrugada Já comprei o teu vestido Já vendi minha boiada Já comprei o teu vestido Já vendi minha boiada Deste lado tem batuque Do outro lado também tem Eu quero passar pra lá Eu quero ir buscar meu bem O galo já tá cantando E a barra do dia e vem O galo já tá cantando E a barra do dia e vem Mineira se tu soubesse Como eu te quero bem Tu não ria nem brincava Perto de mim com ninguém Ai mineira vou-se embora Bordo a semana que vem Ai mineira vou-se embora Bordo a semana que vem Meu benzinho eu tô devorta Escutei meu peditório Tu vai ser minha santinha Quero ser teu oratório Põe até o vestido branco Vamos junto pro cartório Põe até o vestido branco Vamos junto pro cartório Clube do Caipirão E tá na hora de tomar aquele cafezão hein? É verdade! A Juju vem trazendo um cafezão cabeceira pra gente Aê Juju obrigado hein? E ó butina para o passeio e para o trabalho é berra boi Ô compadre que butina chique é essa que você tá usando? É butina berra boi compadre Aguenta o sol e chuva É muito confortável Não aperta o dedão nem o carcanhar Mas eu vou lá buscar uma dessa Onde que eu acho? Me loja de calçado Agropecuária E agora a berra boi também tem uma linha de botas country e texana Uma mais bonita que a outra No campo ou na cidade Botinas e Verdade é berra boi Essa aqui é muito pedida na programação O repique do berrão É desfarce do avião É campina verdejante É boiada deste chão Transportar gado por terra Já foi minha profissão Hoje só resta saudade dentro do meu pobre coração Por rever minha querência Que triste desilusão Não vi maica do leiteio Nem bezerro no garpão Onde tinha burro forte Eu vi gifre de tração A riqueza do progresso Deixou mais pobre este velho peão Onde tinha mataborro Encontrei um pontião Carro velho tá jogado Onde era o mangueirão O moinho tá parado Tá baixinho o ribeirão Trepadeira e folha seca Cobriu a casa do meu patrão Deixei de lidar com o gato Por causa da evolução Já pendurei meu berrante A corneta e cinturão Tudo isso representa Um adeus à profissão Boiadeiro se aposenta Sem ter dinheiro e sem ter patrão Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Clube do Caio Clube do Caio Lula do Caio Perdi minha linda noiva Hoje eu soro noite e dia Sei que não verem jamais Aquela que eu tanto queria Toda vestida de branco, foi trajunto do Senhor Foi embora para sempre, minha noiva, meu amor Ai, 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 minha noiva, meu amor Quando chega a tardezinha, na hora da ave maria Vou fazer as minhas preces, pra aquela que eu tanto queria Com os olhos rasos d'água, eu imploro ao Senhor Para mandar-me de volta, minha noiva, meu amor Ai, 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 minha noiva, meu amor O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão Comprei um burro Picasso, de três anos mais ou menos Na hora de dar o recibo, o tropeiro foi dizendo Cuidado com esse macho, esse bicho tem fama de ser perigoso Por ter matado um peão, o nome do burro ficou criminoso Joguei o lombio no burro, o macho se estremeceu Apertei a barrigueira, o meu burro, o meu burro, o cinco e eu Sentei em riba do foro, o povo de perto, de medo, correu Mas pra o que, minha gente, pagão que me aguenta e ainda não nasceu Dozei a grina do burro, na sistema meia lua Pra cortão a légua e meia, meu criminoso nem sua Travará uma tranqueira, passar uma porteira, pro ribele a rua Sai fogo de todo lado, no passo picado, na pedra da rua Eu já vi burro ligeiro, mas iguarese ainda não E enjeitei cinco pacotes, confiou do meu patrão Gosto muito de dinheiro, cinco mil cruzeiro não levam machão Pra falar mesmo a verdade, não existe riqueza que compre um burrão Você está ouvindo Clube do Caipirão Construí o meu ranchinho na Barra do Capoeirão Água boa vem de longe, lá do fundo do brotão Numa bica de bambu, e eu mesmo fiz a mão Fez água na minha horta, pra regar a plantação Não precisa ser tratada, água não contaminada Aqui não tem poluição Levanto de manhã cedo, toco as vacas pro currão Eu não tenho maquinário, tiro leite manual Faço meu queijinho fresco, uso coalho natural Nesta hora o sol já brilha, nas folhas do canavial Disso o fogo do fogão, pra fazer o requeijão Por aqui não tem igual Num banco de arueira, eu sento pra descansar A tardinha vai embora, eu vejo a noite chegar E sinto que o Criador, vem aqui me visitar Passo a mão na viola, e começo a pontear A lua logo aparece, a Deus eu faço uma prece Por viver neste lugar Sou um caboclo contente, vivo sem preocupação Meu paiol tá sempre cheio, de milho, arroz e feijão Galinhada no terreiro, se mistura com leitão Minha carne é conservada, no mormaço do fogão Isso é que é tranquilidade, se existe felicidade Mora aqui no meu sertão O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão O lindo rio Araguaia tem beleza por demais Teus encantos são as paisagens Quem não tem outras iguais Dividindo dois estados Mato, Braço e Goiás A ilha do Bananal É minha terra natal Onde residem meus pais Aquela velha canoa Comigo ela nunca falha Todo dia eu navego Nas águas do Araguaia Em busca de encontrar Brincando naquelas praias Aquele índio moreno Que tem os olhos pequenos Onde a beleza desmanha As águas fazem remanso Eu descasso nas ramagens O vento sopra e gordura Trazendo algumas mensagens Meu coração da pancada Me reanima a coragem Pra rever a bola Vem Por mim sofre também Aquele índio selvagem A tradição conserva a história Clube do Caipirão Palango benço, Caipirão Ô, senhor, você lembra dessa moda aqui, ó? Lá no bairro onde moro Não tem água encanada Mas tem uma pica d'água Onde arrumo namorada Fora de base, hein? E essa? Ô, friga do meu estado Eu te amo sem igual Sinto bem por ser goiana Eu nego o meu natural Essas músicas tem no pendrive do Clube do Caipirão Manda mensagem no WhatsApp DDD 1899643387 Pendrive de modão no estilo do Caipirão Peça o seu agora mesmo E guarde as lembranças musicais Pra você ouvir na hora que quiser Matando saudade Código de área 1899643387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Já, já tem mais moda Você está ouvindo Clube do Caipirão E hoje a 25 de agosto Lá no Saltinho do Galinari Aqui em Penápolis acontece A nossa oitava festa dos tropeiros Com cavalgada rural Almoço tropeiro Show de música sertaneja Com o Rodrigo Viola e Altair Jairo do Cedro O filho do violeiro Zé do Cedro As irmãs Jacó Primas de Jacó e Jacózinho Dárcio e Marques E Roberto e Meirinho Com mais de 50 anos de carreira Estarão cantando seus sucessos Aqui pra gente lá no Galinari Vamos recordar a noite do nosso amor Lágrimas Comendo vidro É eu bem Fungando na barra funda Procurando tu São tantos os sucessos de Roberto e Meirinho Pra gente recordar ao vivo Ali no Saltinho do Galinari Pra fechar A parte musical Bailão Com o grupo Os Caipirão Adquira seu convite antecipado Na Barraca do Lourão Na Cabeceira do Córrego Santo Leonor Em Monte Alrações Ali na Irmãos Crisóssimo De Oliveira Esquina com a Marginal Maria Chica Próxima Prefeitura Na Onda Verde Produtos Naturais Também tem convite Ali na Rua Raul Casasco 331 No Vila de Regina E na Agropete Rei Na entrada do bairro Cidade Jardim Para mais informações Entre em contato Código de área 1799792-8881 99792-8881 Lembrando que o código de área É 1799792-8881 É a festa dos tropeiros Dia 25 de agosto Lá no Saltinho do Galinari Já vai ajeitando a bota e o chapéu Pra ir festar com a gente Segura Essa emoção Você está ouvindo Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão Defendendo a viola caipira As tradições de nossa terra Bom dia pra você Que tá chegando agora Você que já vem com a gente Seja muito bem-vindo Tem muita moda boa Pra gente ouvir Clube O Clube da Música Sertaneja Clube do Caipirão Vamos ouvir Minha Paixão Com Roberto e Meirinho Você é a coisa mais linda Que eu conheci Foram momentos lindos Que eu não esqueço E que nos sonhos ou delírio Eu sinto seu cheiro E minhas lágrimas molham O meu travesseiro Ah, se eu pudesse estar Com você nesse instante E poder reviver Tudo, tudo Aquilo de novo Te abraçar Te beijar E sentir o teu corpo ao meu E poder lhe dizer Que eu te amo Ai, essa paixão julia Ai, essa paixão não passa Ai, essa paixão machuca Ai, essa paixão me mata Ah, se eu pudesse estar Com você nesse instante E poder reviver E poder reviver Tudo, tudo Aquilo de novo Se abraçar Te beijar E sentir o teu corpo ao meu E poder lhe dizer Que eu te amo Ai, essa paixão julia Ai, essa paixão não passa Ai, essa paixão machuca Ai, essa paixão me mata Programa Clube do Caipirão Olá, amigos do Clube do Caipirão Aqui é a Leite Oi, aqui é a Laura Estamos aqui em defesa da nossa cultura sertaneja Um grande abraço Clube do Caipirão Suas mãos têm a magia Faz meu corpo estremecer Com os toques dos seus dedos Me desmancho de prazer Você é tão carinhoso O seu jeito me fascina Eu sou apaixonada Eu sou apaixonada Totalmente amarrada Eu sou a sua menina Oi, meu bem O seu beijo me alucina Cada abraço, cada beijo Que recebo de você A paixão explode o peito Não consigo me correr Esses momentos de glórias Que me levam às alturas Solto as férias Solto as férias Tu desejo Bebendo mel no seu beijo Curtindo a sua doçura Oi, meu bem Eu te amo Sem censura Se Romeu e Julieta Pudessem nos encontrar Eles invejariam O nosso jeito de amar Porque o nosso amor é lindo É uma fonte de emoção Fruto da nossa carícia Espelhada na delícia Dessa doce sedução Oi, meu bem Dono do meu coração Clube do Caipirão Uma seleção musical escolhida a dedo pra você Você que ajuda a fazer a programação Participando com a gente Como é bom estar contigo Neste programa tão especial E o próximo sucesso já vem chegando E o próximo sucesso já vem chegando Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiram Suas doces e a coisas Suas doces palavras No fundo do meu coração Suas doces palavras Vindas com emoção Suas doces palavras Vindas com emoção Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou me entregar Vou me entregar E seu braço E seu braço Deixar-me E vou ver Pela magia Bonita Que vem de você Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Clube do Caipirão Clube do Caipirão Andei nos caminhos do mundo Sem poder encontrar Sem poder encontrar a verdade Fui um pobre andarilho Nos caminhos da saudade Fui de costa para o mundo E de frente para o além Fui caindo e levantando Sem apoio de ninguém Pois neste mundo A maldade Vem de graça Quem não quer o mal pra si Para outros nunca faça Tropecei milhões de vezes E ninguém me socorreu Já fui sombra Que o mundo De vergonha Me escondeu Mas venci Esta conquista Hoje sou o que sonhei Obrigado meu Senhor Em quem tanto confiei Pois neste mundo A maldade Vem de graça Quem não quer o mal pra si Para outros nunca faça O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Eu tenho um cavalo bom Quarto de milha corredor E moro aqui na fazenda Sou feliz com minha flor Um granfino motoqueiro Metido a conquistador Ele veio da cidade Pra roubar o meu amor Obrigou a minha amada Na moto ficar sentada E saiu em disparada No arranque do motor Eu cheguei naquela hora Quando vi sua partida Corri defender a honra Da minha mulher querida Montado no meu cavalo Queimei casco na saída Um caboclo que tem raça Não liga muito pra vida Numa estrada boiadeira A moto deixou poeira Atrás saí na carreira No meu cavalo de lida Eu saí em disparada Parecendo um furacão Pulando cerca e por lixo Veloz igual um avião Tenho medo até de mim Dentro da minha razão Meu ximite tem seis balas Derruba qualquer gavião Ao cruzar uma porteira Motoqueiro deu bobeira Numa laçada acerteira Joguei o cabra no chão Resgatei a minha amada Cumpri a minha missão Nesta dura empreitada Meu cavalo foi campeão Conquistador da cidade Se embaraçou no sertão O marruco perigoso Recebeu essa lição E alado numa corda E o meu facão como corta O boi pra ser bom de engorda Precisa ficar capã Clube do Caipirão Clube do Caipirão Clube do Caipirão Clube do Caipirão E o berrante certamente A imaginação Vai saudade Vai acabando Com esse velho amigo seu Não tem carreiro Não tem boi Não tem boiada E o poeirão da estrada Também desapareceu Por quantas vezes Transportei nessa estrada Arga pesada Que trazia do grotão Longe se ouvia Um cantar bem doetado Bem apertado No chumaço e no cocão No coisitinha Foi bordado e canário E lá no meio Ouro preto e cambeão Dos bois de guia Peite fino e numerado Que atendia Só no guiso do ferrão Vai saudade Vai acabando Com esse velho amigo seu Não tem carreiro Não tem boi Não tem boiada E o poeirão da estrada Também desapareceu Hoje tão triste Recordo meu passado Fico lembrando Dos bons tempos Que se foi Vejo meu carro Lá debaixo Da paineira Tá sem esteira É tão triste Sem os bois Não tem cocão Não tem chumaço E nem foeio Não tem carreiro E o cabeçaio Tá no chão E nessa hora Os olhos choram Sem querer Parece um sonho Eu vejo tudo Num telão Vai saudade Vai acabando Com esse velho amigo seu Não tem carreiro Não tem boi Não tem boiada E o poeirão da estrada Também desapareceu Clópe, tá caindo em não Nossa, não vai levantar aí não? Tá na hora de levantar Cumpade, comade Fica enrolando não Acorda Acorda animal Que beleza Você que está acompanhando a gente Pelo rádio, pela internet Muito obrigado pela sua companhia Ainda tem muita moda boa Pra gente ouvir Fique ligado Porque eu vou ali e já volto Você está ouvindo Clube do Caiteirão E ó dia 25 de agosto Lá no Saltinho do Galinari Aqui em Penápolis Acontece a nossa oitava festa dos tropeiros Com cavalgada rural Almoço tropeiro Show de música sertaneja Com o Rodrigo Viola e Altair Jairo do Cedro O filho do violeiro Zé do Cedro As irmãs Jacó Primas de Jacó e Jacózinho Dárcio e Marques E Roberto e Meirinho Com mais de 50 anos de carreira Estarão cantando seus sucessos Aqui pra gente lá no Galinari Vamos recordar a noite do nosso amor Lágrimas Comendo vidro É eu bem Fungando na Barra Funda Procurando tu São tantos os sucessos De Roberto e Meirinho Pra gente recordar ao vivo Ali no Saltinho do Galinari E ó Pra fechar A parte musical Bailão Com o grupo Os Caipirão Adquira seu convite antecipado Na barraca do Lourão Na cabeceira do Córrego Santa Leonor Em Monte Alrações Ali na Irmãos Crisóssimo De Oliveira Esquina com a Marginal Maria Chica Próxima Prefeitura Na Onda Verde Produtos Naturais Também tem convite Ali na rua Raul Casasco 331 No Vila de Regina E na Agropet Rei Na entrada do bairro Cidade Jardim Para mais informações Entre em contato Código de área 17 997 92 8881 997 92 8881 Lembrando que o código de área É 17 É a festa dos tropeiros Dia 25 de agosto Lá no Saltinho do Galinari Já vai ajeitando a bota e o chapéu Para ir festar com a gente Segura Essa emoção Você está ouvindo Clube do Caipirão Como é bom estar contigo em mais um amanhecer do nosso interior Aqui no Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Clube O Clube da música sertaneja Clube do Caipirão Toca mais uma companheiro Eu te quero mais que tudo nesta vida Mas em meu peito sinto uma dor que me consome É bem triste a solidão Na sua ausência A todo instante Sem querer Chamo o seu nome Quero que saiba o mundo inteiro Que ainda amo quem me deixou Ainda quero quem não me quer Mesmo sabendo que nunca me amou Nem teu desprezo matará o grande amor E há muito tempo em meu peito está guardado Mesmo sabendo que este amor não te interessa Cada vez mais eu estou apaixonado Quero que saiba o mundo inteiro Que ainda amo quem me deixou Ainda quero quem não me quer Mesmo sabendo que nunca me amou Tuas juras e promessas fracassaram Mesmo sabendo que não me amou Mesmo sabendo que nunca me amou Mesmo sabendo que nunca me amou Ainda quero quem não me amou Mesmo sabendo que nunca me amou Você ouve Clube do Caipirão Clube do Caipirão Continue aqui Você está muito bem Um abraço, Lorival Um abraço, Florença Eu vou contar uma história Com dor no meu coração Do que aconteceu comigo Na fazenda Baixadão Eu não sei se fui culpado Ou se eu tive razão Vou contar a minha história Depois quero uma opinião Namorei uma cabocla Combinamos de casar Eu falei com os pais dela Não quiseram aceitar Dei um balanço na vida E jurei de me vingar Eu te roubo Caboclinha Custe lá o que custar Eu voltei pra minha casa Chorando que nem criança Arriei meu burro preto Animal de confiança Botei bala no revólver E levei por segurança Foi buscar esta cabocla Pra fazer minha vingança Em pontinho meia noite Em pontinho meia noite Eu cheguei na casa dela Ela tava me esperando Foi só pular a janela Voltei meu burrão em forma Dei o repasso na cela Foi dizendo suspirando Vamos embora Vamos embora donzela Pois a moça na garupa Começamos caminhar Numa ladeira de pedra Dava medo até de olhar Meu burrão sem ferradura Ninguém mais me vê contente Foi o burro que matou Mas eu penso diferente Foi destino da cabocla Meu burro tá inocente Atravessando gerações Clube do Caipirão Falando benço, Caipirão Muito bem, agora eu quero convidar você Pra curtir a nossa página no Facebook Clube do Caipirão Também siga a gente no Instagram No Clube do Caipirão Canal do Youtube Se inscreva Ative o sininho E receba as notificações Sempre a gente tá postando umas novidades lá Beleza? Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Vamos ouvir mais um modão Presta atenção na letra dessa moda Eu vivo pela estrada Com um caminhão nos braços E alguém no coração Meu amor é dividido Porque eu morro por ela E vivo pelo caminhão Dois amores diferentes Mas com eles me completo Eu não vivo e me abandono No calor de uma cabine Ou nos braços de quem amo Sou feliz até no sono No calor da estrada Quase sonor lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite que chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível falo alto Pela marcha dos oitenta Sozinho pela estrada Escutando a voz do vento No espelho a refletir Mal começo uma viagem Eu já penso no regresso E nem terminei de ir Mesmo assim eu vou seguir Mesmo assim eu vou seguindo Com cuidado redobrado Quando a estrada serpenteia Caminhão é assim eu vou seguir Vai saindo pela estrada Vai entrando pelas veias No calor da estrada Quase sonor lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível falo alto Pela marcha dos oitenta Abrindo o baú Da música sertaneja Clube do Caipirão Amigo entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Desta casa abandonada Há tempo que foi embora A dona desta morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarto escuro Quarto escuro Hoje completa um ano Que meu coração reclama A presença do meu bem Porque a minha alma chama Passa as noites solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama Quarto escuro Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem Abrindo o baú Da música sertaneja Clube do Caipirão Um dia me perguntaram Responde com alegria Das coisas que eu mais gosto Que alegram meu dia a dia Gosto de mulher bonita De viola e cantoria Pra completar meu prazer Eu gosto de pescaria Uma viola afinada Levo dentro da canoa Eu pesco na correnteza E também pesco na lagoa Quando fiz um peixe grande Eu fico sorrindo à toa Na pescaria não falta Também uma pinga boa No estado de Mato Grosso Onde eu vou pescar pintado Às vezes pego a garanha E também algum dourado Dourado é um peixe que pula Quando ele é bem fisgado Fisgar um peixe no azor Deixa a gente entusiasmado Nunca reclamei da sorte Pois eu tenho muita fé Quando tiro minhas férias Viva a vida como é Na barranca deste rio Bato palma e bato pé Mas o peixe que eu mais gosto Tem o nome de mulher No Clube do Caipirão Clube Tem mais modão Clube do Caipirão 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 Como é triste viver Sob um teto Com alguém que a gente não ama Representa Eliza Representa um contato Olha só o peixe que não conhece Clube do Caipirão No verão aumenta o calor Transforma o caipirão No ferão aumenta o calor No inferno aumenta o frio Sem os raios da luz do amor Nosso quarto é triste e vazio Minhas noites parecem castigo E meus dias também não tem fim Quem não ama está junto comigo E quem tanto adoro está longe de mim Quem adoro também não consegue Ser feliz por viver sem amor Como eu a sofrer ela segue Respeitando as leis do Senhor Muito tarde compreendemos Que o pecado foi bem maior Da maneira que hoje vivemos Caminhamos para o pior Minhas noites parecem castigo E meus dias também não tem fim Quem não ama está junto comigo E quem tanto adoro está longe De mim Atravessando gerações Clube do Caipirão Está na hora de levantar, compadre Acorda, Zé Acorda, Zé Acorda, Zé Dá mais fogo, Zé Mais chumbo Mais chumbo quente, Zé Ah, se eu acorde E ó, se liga na programação Porque está sendo preparada uma seleção Que eu vou falar a verdade, hein É de arrepia Você está ouvindo Clube do Caipirão E ó, dia 25 de agosto Lá no Saltinho do Galinária Aqui em Penápolis acontece A nossa oitava festa dos tropeiros Com Cavalgada Rural Almoço Tropeiro Show de música sertaneja Com o Rodrigo Viola e Altair Jairo do Cedro O filho do violeiro Zé do Cedro As irmãs Jacó Primas de Jacó e Jacózinho Dárcio e Marques E Roberto e Meirinho Com mais de 50 anos de carreira Estarão cantando seus sucessos Aqui pra gente lá no Galinária, hein Vamos recordar a noite do nosso amor Lágrimas Comendo vidro É eu bem Fungando na Barra Funda Procurando tu São tantos os sucessos De Roberto e Meirinho Pra gente recordar ao vivo Ali no Saltinho do Galinária E ó, pra fechar A parte musical Bailão Com o grupo Os Caipirão Adquira seu convite antecipado Na Barraca do Lourão Na Cabeceira do Córrego Santa Leonor Em Monte Alrações Ali na Irmãos Crisóssimo de Oliveira Esquina com a Marginal Maria Chica Próxima Prefeitura Na Onda Verde Produtos Naturais Também tem convite Ali na rua Raul Casasco Três Três Um No Vila de Regina E na Agropete Rei Na entrada do bairro Cidade Jardim Para mais informações Entre em contato Código de área Dezessete Nove nove sete nove dois Oito 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 um Nove nove sete nove dois Oito 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 um Lembrando que o código de área É dezessete Nove nove sete nove dois Oito 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 um É a festa dos tropeiros Dia vinte e cinco de agosto Lá no Saltinho do Galinari Já vai ajeitando a bota e o chapéu Pra ir festar com a gente Segura Essa emoção Você está ouvindo Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão Pelo rádio Pela internet O negócio é defender As tradições de nossa terra Com as músicas que marcaram época Bom dia Clube O Clube da Música Sertaneja Clube do Caipirão Vamos recordar mais um sucesso? Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida Que levo Se for pra viver Humilhado Seus carinhos mesquinhos Não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Sem ter o direito de nada Sei que aos poucos Estou morrendo Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofri Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair E morrer Deixe que o mundo inteiro Comente Que eu sou um eterno apaixonado Por você Se for pra ser seu escravo Se for pra ser seu escravo Se for pra ser seu escravo Seus carinhos mesquinhos Não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Não faça de mim um brinquedo Se por seu orgulho Se por seu orgulho Estou quase morrendo Se por seu orgulho Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofri Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Clube do Caipirão Falando benço, Caipirão Ouçou? Você lembra dessa moda aqui, ó? Casinha de pau a pique Sem quintal e sem portão Morada de preto velho Preto velho, paiteão Fora de base, hein? E essa? Chibante, valente Bordado e coração Marmelo, marcante Carreiro, pai João Na frente o candeeiro Menino de pé no chão Essas músicas tem no pendrive Do Clube do Caipirão Manda mensagem no WhatsApp DDD 18 996431387 Pendrive de modão No estilo do Caipirão Peça o seu agora mesmo E guarde as lembranças musicais Pra você ouvir na hora que quiser Matando saudade Fódigo de área 18 996431387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Ó que modão ajeitado Que a gente vai ouvir, hein? As madaladas do relógio da matriz Estão marcando nossa triste despedida Muito breve você vai casar com outro Que para sempre vai sair da minha vida E no momento que você disser o sim Estar é eterno para ouvir a sua voz Em pensamento eu estarei revivendo Tudo que houve no passado entre nós Quando vestir aquela camisola preta Companheira da nossa primeira vez Vai ter outro ocupando meu lugar Mas minha sombra estará entre vocês Cada abraço que você ganhar do outro Seu lindo corpo vai sentir o meu calor E as canções apaixonadas que ouvi Algumas delas vão falar do nosso amor Serei a pedra do caminho que passar Porque jamais vai se esquecer de mim Mas não me culpe se um dia for infeliz Pois na verdade foi você quem quis assim Quando vestir aquela camisola preta Companheira da nossa primeira vez Vai ter outro ocupando meu lugar Mas minha sombra estará entre vocês Você ouve Clube do Caipirão Aí sim é sucesso E tem muita música boa pra gente ouvir aqui na programação E aí, tá gostando? Espero que sim O próximo sucesso é de arrepiar Vamos ouvir? Bem aos olhos da lua Resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa Ao me ver te beijar Percebi que o silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixe a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho Aonde puder amar Quem nunca parou Numa estrada Pra fazer amor De madrugada Nunca ouviu um sol Dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Percebi que o silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixe a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada Nessa estrada Nessa estrada nenhum caminho Nessa estrada nenhum caminho Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho Aonde puder amar Quem nunca parou Nessa estrada Nessa estrada Porque é apaixonada Quem nunca parou Numa estrada Abrindo o baú Da música sertaneja Clube do Caipirão Minha casa não é chique Mas tem de tudo o que eu preciso Valorizo a amizade Falo a verdade Não sou indeciso Se quiser me conhecer Será um prazer Se for boa gente Caboclo que é bom de raça Com cachaça ou sem cachaça Não se enrola E diz o que sente Lá em casa todo dia Virou mania o tereré Pra começar não tem hora Jogamos conversa fora Do jeito que a gente quer Tirei diploma na escola Mas a viola é meu ponto fraco Eu faço meus devorteio Eu chego reio e firmo o taco Seja noite ou seja dia Na cantoria fiz meu espaço Não falo mal de ninguém E sempre vejo alguém Gostando do que eu faço Lá em casa todo dia Virou mania o tereré Pra começar não tem hora Jogamos conversa fora Do jeito que a gente quer Pra variar um pouquinho Um churrasquinho nos acompanha Tem sempre franguinho assado Filé grelhado e muita picanha A cerveja é bem gelada E a companheirada não se estranha Reuni do ano inteiro Conheço os meus companheiros Pra isso eu tenho a manha Lá em casa todo dia Virou mania o tereré Pra começar não tem hora Jogamos conversa fora Do jeito que a gente quer Se o dom de fazer amigos Nasceu comigo a Deus agradeço E pra falar a verdade Tenho amizades que nem mereço Com a família me apoiando Sigo cantando como Deus quer Com os amigos da viola Com os amigos da viola A tristeza a gente isola Pode vir o que vier Lá em casa todo dia Virou mania o tereré Pra começar não tem hora Jogamos conversa fora Do jeito que a gente quer Clube do Caipirão Clube do Caipirão Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes A vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Silenciei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Silenciei o rumo Para onde vou Muito vagamente Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Uh, modão cabeceira Clube do Caipirão Aqui é só modão Bem meus amigos Chegamos ao final De mais uma edição Do nosso Clube do Caipirão Agradecendo você Pelo carinho Da sua companhia Da sua audiência Fique com Deus Com ele também Voindo até mais Você ouviu Clube do Caipirão Abrindo o baú Da música sertaneja Clube do Caipirão